Bom, nós estamos aqui na Serra do Brejo, que é uma das inúmeras serras aqui do município de Altos. Nós temos a Serra Negra, a Serra Alegre, a Serra das Madalenas, a Serra dos Baetas, temos a Serra do Exu e aqui a Serra do Brejo. E aqui vou conversar com o Evandro. O Evandro conta uma história que já vem sendo repercutida há algum tempo e ele não é a primeira pessoa que nos fala sobre supostas aparições de objetos voadores não identificados aqui no município de Altos e principalmente nessa região. Conta aí, Evandro, o que foi que você viu? Eu vinha vindo de Altos, também 10 horas da noite, um dia e meia de semana, que eu estava em Altos e o ônibus me deixou. Aí, pareado ali com as fazendas do doutor Mauro Filho, eu vinha mesmo triste. E quando eu cuidei que não, aquele negócio bateu no chão, riscando na minha frente e eu estava de todo lado que eu corri, ele tomava a minha frente. Aí, batendo assim aquela quintura em mim e eu me jogava no chão e as palmeiras ficavam tudo coisado de faísca, vermelho de faísca. E eu tentando correr e não tinha alento para nada. E parece assim que não tinha mais cabeça e nem perna e nem nada e eu correndo. E eu correndo. Tentei entrar dentro de uma casa velada de uma oficina, mas não consegui. O bicho me coisando, me jogando, me encostei todo no arame para passar para dentro. E o bicho em cima, o negócio em cima, um bolo de ferro lá. Todo cheio de luz. Tipo um aparelho desse daqui que o moço está em cima. Aí, quando foi no outro dia, eu cheguei em casa na mesma noite, mas cheguei passando mal porque alguém já me trouxe eu de lá para cá. Aí, no outro dia anterior, dois dias depois, eu fui posto para tomar soro porque eu estava sentindo meu corpo todo dormindo, como se eu estivesse com derrame. A pressão dessa aparição. Era isso. E se parecia com o que, Evandro, esse objeto? Sim, continuando. Aí você nos conta com o que se parecia esse objeto. Ele parecia com um fogão a gás de ser boca, mas ela tinha várias cores nele e ele tinha várias luzes e tinha umas bocas que saiam faíscas nele. Umas bocas, sei lá, assim, não sei nem quase dizer essas bocas, assim, feias, escuras. Mas ele era um objeto, né? Era um objeto de ferro, assim, grande, preto, alumiento. Ele desceu do ar, bateu no chão. Aí, nesse momento, ele não me deixou mais sossegado e me machucou muito. Machucou bastante esse bicho. Qual o tamanho dele? Jolindo, você tem uma pergunta aqui para o Evandro? Não, eu queria saber as dimensões. O tamanho dele, mais ou menos, assim, metrozinho, coisa. Era o quê? Dois metros de comprimento. Dois metros de comprimento e de largura. Largura era uns três metros. Então, a largura era maior do que o comprimento, né? Então, era objeto grande, né? Eu passei, desse tempo, há uns meses, eu passei bebê, mas, assim, eu era de coral, católico. Eu tomava só bebida por folia, assim, na localidade com minha família. Eu nunca me fiquei, assim, em pé de bar, assim, de ser pé inchado, andar em pé de... Eu sei, de estar embriagado, né? Chegar em festa, estar em banca, arrancado em banca de bebida. Apenas eu fazia parte de banda. Eu já fui bailarista, já fui vocalista, algumas vezes. Sim. Em algumas bandas. Eu só ia pra festa pra me observar a banda, a banda dançarina, vocalista, essas coisas. E, às vezes, até mesmo eu era convidado pra subir, pra cima do palco, pra me fazer dançar, às vezes, cantar. Mas eu nunca fui, porque essas pessoas, assim, que acessam cargo em banda, não podem nem triscar em bebida. E eu era dessas pessoas que não bebia, assim... Tipo assim, se eu bebesse, era eu pegar uma cerveja, passar uma noitudinha com uma cerveja na mão, um copo só bebendo, e não tinha mesmo nem tempo pra beber. E eu estudava aí, há o terceiro ano, só que tinha esse negócio, o carro me deixava toda vez. Ele ficava, assim, pareado ali, aquele paredão do Zé Gomes. E tinha os banheiros dentro ali do mercado, se você entrasse, fazer xixi, ou comprar uns bombons, assim, em banca, ou farofa, coisa, refijando. Não abacuia, assim, na frente, o homem vinha, por frio securo, e deixava a gente. E aí, isso aí, com a tarde. Evandro, me diga uma coisa, esse aparelho fazia algum barulho? Fazia. Qual era o tipo de barulho, mais ou menos? Ele fazia o barulho como um motosserra, trabalhando. Motosserra, né? E aí, foi isso que me deixou machucado bastante. Você te falou também em umas palmeiras, que estavam vermelhas. Era pegando fogo, eram chamas de fogo? Era, deixou fogo nas palmeiras lá. E no outro dia, você viu as chamas nas palmeiras? Você viu as palmeiras queimadas? Vi não. Passei lá, eu observei dentro do ônibus, não vi nada queimado lá. Não tem possibilidade de ter sido uma alucinação, né? Você não foi uma alucinação. Foi real mesmo. Tenho absoluta certeza que você vivenciou isso. Foi com oito dias, uma mulher que é casada com um tio meu, lá do brejo, ela teve um mesmo problema de mim. Ela vinha vindo uma chutanda e chegou lá no espaço de casa, o bicho veio tão na frente dela. A casinha dela era pertinho assim e ela passou a noite todinha braiando no mato, correndo para chegar na casa dela e o bicho não deixava. Toda vez que ela corria para chegar na casa dela, o bicho tomava a frente e ela ficou. Ficou no mato, lá no brejo. E ela ficou no mato a noite todinha, dormindo na palmeira. O bicho deixou ela de mão, não sei nem como lá que o bicho deixou ela de mão, ela achou uma palmeira caída assim, enxuta, dormiu e quando foi no outro dia o Samuel pegou a leve postal, ela passou uns três dias internada. Como é o nome dessa pessoa? Maria José. E ela mora aqui nessa região? Ela mora lá no brejo. No brejo. E aqui não é a Serra do Brejo, né? É, porque tem a Serra do Brejo e tem o brejo. Me diga uma coisa, e vocês tem notícias de outras pessoas mais que tiveram esses encontros, esses avançamentos? Algumas que pegou só a carreira. Depois de tudo isso, eu só tinha notícias de pessoas que pegavam a carreira, não enxergava ele... Do mesmo objeto? Do mesmo objeto, sim. Essa luz, era uma luz, não era brilhante? Justamente. E grande, nessa espessura aí, nesse diâmetro assim, três metros por dois, né? Mais ou menos. Depois você chegou a ver de novo ou só foi essa vez? Outro dia eu vim a pé, eu cheguei a ver a zoada, mas eu corri, ele não chegou a me alcançar mais não. Eu ia longe, eu ia muito longe e ele bateu muito longe. Você ia a pé? Foi, eu vim vindo a pé de novo. Tinha que tornei a ficar de novo e ele bateu longe. Quanto tempo faz isso, Elano? Está com cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Então aí foi pelo ano de 2018, 2019? Foi, 17. 17. É uma data que você não esquece? É, não esqueço. Mas você tem a data na sua memória, o dia e o mês? Não, porque eu não... Você não esquece o momento, né? Eu só me lembro o ano, que era um dia de quinta-feira. Mas depois de você, agora mais recente, já ocorreram outros fatos, né? Já, eu assisto rádio muito, eu gosto muito de assistir rádio. Não aqui, aqui nessa região? Aqui não, na região não. Teve o caso dessa senhora, da Maria, né? Teve. E outra pessoa, você tem alguma informação? E da mulher do Maninho? Não, da mulher do Maninho, eu não vou falar não. Não, da mulher do Maninho não. Maninho é só eles, mas eles... Sim, Evandro, então você não teve outra notícia? Teve você e a Maria José? Não, eu e a Maria José lá do Brasil. Que ficou machucada, machucada mesmo. Ela ficou, ela desacordada, ela não conhecia ninguém, ela não falava, ela não comia, ela não bebia, ela estava desacordada no chão. E acharam ela, trouxeram pra casa, ligaram pro Samuí, ela pegar ela, o Samuí ia pegar ela, ela passou três dias internado, tomando surre, recuperando. E eu já cheguei a falar com ela, e ela me contou, e eu cheguei a contar o mês que eu passei também. Ela foi lá no breve, e eu fui no caminho de alto. Então teve essa vez que você foi, avistou mesmo, e depois, uma outra oportunidade, você ouviu só o barulho? Foi a zoada, que ele baixou e não me pegou por causa, não me alcançou por causa das coisas que tinha no meio, os matos que eu tinha no meio, que eram dentro dos matos assim, fechados. Dessa vez, segunda vez. Não foi dentro assim, estava aberto, foi no mato fechado, ele não me pegou, porque eu saio batendo nas coisas grandes, os pau grandes, e eu correndo na frente, porque eu sou bom de carreira, eu, e ele não me pegou, não me alcançou, eu pego os coquinhos, vendo que ele ia assim. Sim, mas aí é uma atividade, aí é uma atividade. Crio galinha, só isso. É uma atividade. Atividade rural. Atividade rural. Alguma pergunta a mais, Zé? Não, eu, o que me deixou assim um pouco estranho, foi que ele disse que esse aparelho, ele chegou a ficar no chão, desceu no chão, no solo. Eu, o senhor, eu fiquei com tanto medo, que eu não consegui ver para onde que ele saiu. Eu não consegui ver. Ele parou, foi na sua frente? Ele foi, ele desceu de cima, no chão. Na sua frente? Na minha frente. Quanto, quanto, a distância assim, dois, três metros? Distância desse carro aqui, olha. Uns quatro a cinco metros. Uns quatro a cinco metros. De distância. E fazendo barulho? Ele não me pegou para chupar meu sangue, porque tinha umas coisas, uns arames caídos na frente. E ele bateu nos arames, e aí eu, primeiro ele saiu me dando choque, ele ainda bateu em mim. Você sentiu? Senti. Essas faíscas? Eu não joguei pedra, porque eu não achei na frente. Você gritava? Sim, na frente dele. Você gritava? Gritava. Você não chegou a ver nada lá dentro do aparelho? Não, que é escuro. Nenhuma pessoa, nenhum bicho, nem nada lá dentro. Mas ele viu um vidrinho no aparelho, como se fosse um para-brisa, uma coisa. Seria assim, mais ou menos? Era um vidro que tinha como se tivesse uma... Dá de dentro, clavei para fora, não era isso? Tinha uma criatura, como se tivesse uma criatura dentro desse objeto. Sim, senhor. Mas você não conseguiu ver. Porque um objeto que não pode ser manejado, fazer aquele tanto de travessura, de cruzeiro, você não tem uma pessoa dentro. Era essa janela, era um vidro quadrado ou era um círculo assim? Redondo. Um redondo, né? Redondo. Tudo bem? Pois é. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí? Encerrando isso, só isso, um pouquinho. E ficando isso, meu pai, um ano meu pai adoeceu de neoplasia pulmonar e ele veio a obra. Aí eu me converti, eu sou evangélico. Ah, sim. Então vamos encerrar aqui com o Evandro, sobre os cuidados ali do nosso amigo Gatão, que também está fazendo as imagens, né, Gatão? Evandro, muito obrigado a você. De nada. Pela declaração aqui, tá? Tchau. Um abraço para o pessoal da comunidade aqui na Serra do Brejo. Qual é o seu nome inteiro, Evandro? Evandro Ferreira da Silva. Tem quantos anos? Quarenta. Quarenta anos. É um novo. É um cuscuz quarenta. É um novo. Você já dá quantos anos para mim? Segura aí. Olha, olha. Cinquenta e dois. O pai andou perto, viu? Cinquenta e quatro. Andou perto, hein? O programa é seu na Rádio São José.